O Senhor esteja convosco, ele está no meio de nós, proclamação do evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo segundo Marcos, glória a vós Senhor, naquele tempo alguns fariseus se aproximaram de Jesus para pô-lo à prova, perguntaram se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher, Jesus nos perguntou, o que Moisés nos ordenou? Os fariseus responderam, Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la, Jesus então disse, foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés escreveu esse mandamento, no entanto, desde o começo da criação, Deus nos fez homem e mulher, por isso o homem deixará seu pai e sua mãe e os dois serão uma só carne, assim já não são dois, mas uma só carne, portanto o que Deus uniu o homem não separe, em casa os discípulos fizeram novamente perguntas sobre o mesmo assunto, Jesus respondeu, quem se divorciar de sua mulher e casar com outra cometerá adultério contra a primeira e se a mulher se divorciar do seu marido, casar com outro cometerá adultério, depois disso traziam crianças para que Jesus as tocasse, mas os discípulos as repreendiam, vendo isso Jesus se aborreceu e disse, deixar vir a minhas crianças, não as proibais, porque o reino de Deus é dos que são como elas, em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele, ele abraçava as crianças e as abençoava, impondo-lhes as mãos, palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, criados a imagem e semelhança de Deus que é comunhão de amor entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, o homem e a mulher são chamados a realizar a própria existência através de autênticas relações de amor, de respeito, de justiça, de misericórdia, de solidariedade, respeito aos seus semelhantes. Sendo assim, o ambiente mais propício para a nossa realização no amor, uma vez que fomos criados a imagem e semelhança de um Deus que é amor, o ambiente mais propício é a vida familiar, estabelecida por Deus a partir do matrimônio entre o homem e a mulher, como nós ouvimos na primeira leitura no trecho do livro do Gênesis. No evangelho, nós compreendemos que através do Filho de Deus, Jesus Cristo nosso Senhor, Deus valoriza de tal forma o matrimônio, o matrimônio entre o homem e a mulher, a ponto de denunciar o mal do adultério, o adultério é um mal, o adultério é um pecado grave e além disso, Jesus também denuncia que o divórcio, a separação é consequência da esclerocardia, é consequência da dureza dos nossos corações, isso é consequência do pecado. Porém, como nós ouvimos na segunda leitura, no trecho da carta aos hebreus, ele veio para nos redimir, ele veio para libertar o nosso coração da esclerocardia. da dureza do coração, esse mal que não permite que nós nos realizemos no amor, esse mal, a dureza do coração, consequência do pecado original que não nos permite realizar a nossa existência na comunhão de amor uns com os outros. Também no evangelho, Jesus valoriza o dom dos filhos, deixai vir a mim as criancinhas. Jesus abençoa as crianças, valoriza o dom dos filhos, portanto, a ponto de afirmar que também nós, adultos, devemos ser semelhantes às crianças para entrarmos no reino dos céus, semelhantes a elas, semelhantes a elas, semelhantes a elas, semelhantes a elas, as crianças, nesta confiança no amor do Pai. Por isso que a igreja, em toda a sua história, no cumprimento de sua missão evangelizadora, não deixa de anunciar a boa nova, do amor em família, do amor em família, o lugar ideal para a vivência de relações, onde todos são chamados ao amor gratuito e ao amor generoso. Ao amor que se traduz em respeito, ao amor que se traduz em promoção do bem dos outros, ao amor que se traduz em ajuda aos mais frágeis, o amor que se traduz em educação religiosa, educação na fé, o amor que se traduz em relações de justiça, a família. O Santo Padre, o Papa Francisco, durante o seu magistério, presenteou à igreja, presenteou a todos nós, uma exortação apostólica tão bonita, que fala da alegria, do amor, amores Letícia, alegria do amor. Inclusive, ele começa o documento fazendo uma linda reflexão sobre este salmo que nós cantamos como salmo responsorial. Feliz és tu se temes o Senhor e trilhas seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos has de viver, serás feliz, tudo irá bem. Mas tudo irá bem porque tu és feliz, porque temes o Senhor, porque tu tens um amor profundo por Deus, porque Deus é motivo da tua adoração. Tu és feliz, tudo irá bem. A tua esposa é uma videira bem fecunda no coração da tua casa. Os teus filhos são rebentos de oliveira ao redor de tua mesa. Será assim abençoado todo homem que teme o Senhor. O Senhor te abençoe de Sião cada dia de tua vida, para que vejas prosperar Jerusalém e os filhos dos teus filhos. Sim, o segredo da alegria do amor na vida familiar é o temor, o santo temor de Deus. O profundo amor por Deus, ter Deus como motivo de adoração. E assim, irmãos e irmãs, a partir da relação matrimonial, as relações familiares serão marcadas por esse amor que nos realiza, que nos plenifica, esse amor que é Deus, comunhão de amor do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Portanto, não permitamos que a dureza dos nossos corações faça verdadeiros estragos na família. Não permitamos que a dureza dos nossos corações, o desespeito, o ódio, o desamor, faça estragos na família, causando verdadeiras feridas, que às vezes essas feridas são irreparáveis, marcam para sempre a nossa vida. Por isso, supliquemos ao Deus Unitrino, Pai, Filho e Espírito Santo, que abençoe ricamente nossas famílias, convertendo os nossos corações para esse amor que plenifica, para esse amor que realiza. Que marido e mulher aqui presentes, supliquem esse amor misericordioso, de modo que verdadeiramente marido e mulher se amem com o amor de Deus. Esse amor que vocês receberam no sacramento do matrimônio, que a família, filhos, pais aqui presentes, e aqueles que nos acompanham pelo Sistema Canção Nova de Comunicação, supliquem nessa Eucaristia o amor misericordioso de Deus, para que verdadeiramente nos amemos em família, e a partir de família, que esse amor de Deus possa se irradiar para a vida da nossa sociedade, de modo que realmente possamos nos realizar no amor. Esta vocação para a qual nós somos chamados por Deus. fomos criados por um Deus que é amor, fomos criados para Deus que é amor. Senhor, eu vos louvo e vos agradeço, porque nesta celebração, renovais a vossa bênção na vida de nossas famílias. Obrigado, Senhor, pela minha família. Obrigado, Senhor, pela família desses meus irmãos e irmãs. fomos todos criados à imagem, à vossa imagem e semelhança, para nos realizarmos no amor. Abençoai-nos, Senhor, abençoai os casais aqui presentes, abençoai as nossas crianças, filhos e filhas, Senhor, para que possam encontrar em seus lares um ambiente favorável para o seu crescimento, o seu desenvolvimento, no amor, no amor. E abençoai, Senhor, toda a nossa sociedade, para que todos concorram para o bem da família, para a santificação da família, criada a vossa imagem e semelhança. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Jesus, Maria e José, a minha família, vossa é.